E aí seus alienígenas, beleza? Will's aqui se eu beijar mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, hoje é um vídeo tanto diferente, tá? Vocês estão acostumados com a lenda da criatura e mano Eu queria falar para vocês, mano, que eu trouxe vocês num lugar aqui que eu acabei sonhando, tá ligado? Eu não sei se alguém gravou aqui já Mas foi um lugar muito louco que uma das criaturas me informou dentro do meu sonho E eu acabei vindo aqui, entendeu? A gente veio aqui, ó, nessa estrada aqui Digamos aqui, a gente já avistou logo de cara Eu já me deparei logo de cara com duas casas ali Que é exatamente se coincidem com o meu sonho, tá ligado? Então rapaziada, a gente vai, viemos aqui de dia, né Renato? É, fazer uma exploração na verdade Vamos dar uma olhada, né? Porque a gente não conhece o local e eu acabei sonhando Então eu não sei como que vai ser, tá ligado? Então a gente não sabe os perigos O Rafael está filmando aí para nós, dá um salve Salve rapaziada Mano Fica aqui no avião Ficou louco, mano, vocês viram? Ó, passou Então rapaziada, ó A lata aqui é bem fechada, né? Então, a gente veio lá de cima, lá Dessa estrada aqui A gente não veio com as motos Porque senão ia tolar Porque choveu um dia anterior, tá ligado? Tá uma lameira Rapaziada, ó Deixa aquele like para fortalecer Se você escuta esse tipo de conteúdo Deixa aquele like Se inscreve no canal do Renatini Tá aí na descrição também O do Rafa1209 também tá aí na descrição Bora lá E mano, ó Se você quiser estar se tornando membro É R$1,99 Compra aí Clica do lado do botão de inscrever-se aí É só você estar clicando em seja membro Beleza? Então, ó O Telegram tá aí na descrição também Criei um Telegram recentemente E, ó Sem muita enrolação Já tá ficando de noite Vamos aproveitar Vamos lá então, rapaziada Já Olha lá Dá uma filmadinha de relance Lá pra vocês verem, rapaziada Tá vendo? É lá em cima daquelas casas lá Não sei se vocês conseguem ver Mas, ó Volta aqui pra mim Sem muita enrolação, rapaziada Vamos pro vídeo Deixa aquele like mais uma vez falando Se inscreve aí se você não for inscrito Ajuda a nós a bater 100 mil inscritos E Vamos pro vídeo, é nóis E fui Rapaziada, vamos nessa então, ó Bora lá, mano O Renatini me emprestou aqui Uma nova arma que ele ganhou aí, ó Bora lá, Renatini O bagulho é louco, ó Essa daqui é da boa Tocou a arma aqui em punho Certo, velho Ó a casa lá, velho Lembrando Cara, será que Se aparecer algum bagulho aí Na volta de noite, hein Mais tarde ainda Na verdade, Bia Nós temos que Estamos aqui Pra nós ver Realmente Qual foi Esse sonho seu aí Nós temos que descobrir Nem eu sei explicar, mano Porque quanto mais eu tento lembrar Mais me esqueço Foi até difícil Da gente conseguir achar aqui, rapaziada Porque O sonho Se vocês não sabem, né O sonho a gente acaba esquecendo Depois de um tempo Que você sonha Então eu lembrei desse sonho E acabei anotando cada etapa Pra mim conseguir lembrar Uma coisa que você me falou, mano E eu fiquei encucado Quando o sonho já falou pra nós, né, Rafael Ó, o que é aquele bagulho, ó Essa criatura ser um ser diferente, ó Que é um bagulho, ó Quem tá aí? Ó, a lâmina tá cortando, né, ó Qualquer coisa Qualquer movimentação, mano Nós esperamos Vamos pegar e vamos Vamos defender Nós não quer aqui confrontar ninguém Cara, o chão é difícil de pisar, hein Oi, oi, oi E vou falar pra você, velho Aqui é no meio do nada, velho Do nada, do nada, do nada, mano O que é isso aí, mano? Parece... Eu não sei o que é isso aí, cara Parece um estábulo, sei lá o quê Tem alguma mangueira, não é? Não sei o que é mangueira Ah, negócio de... É uma casa de cavalo, velho Sei É uma casa de cavalo, velho Achei que era pé de manga Não, não, mangueira também não é isso, na verdade Mas lá nós chamamos Ó, parece que tem uns bagulho pendurado aqui Que isso O que é? Folha Oi, viu? Criatura Quer que eu tô carnaval na frente? Vai, velho Pera aí, então É, mas eu acho que se eu não conseguir dar tiro aí Vai ser complicado Até o momento eu acho que não tem nada aí não, viu? Tem alguém? Sempre perguntando se não tem ninguém Será, viado? Que eu tô certo, mano? Não, então, Pia Esse sonho seu aí É uma vida pra nós, mano Será que não é alguma coisa Que tá aqui nesse local Pra gente descobrir Desenterrar alguma coisa? Pode até ser, mano Tem que entrar em comunicação com ela, mano Pra ver Tá, deixa eu ver Será que eu consigo, mano? Será que eu posso tentar a comunicação Ela ter telepatia, mano? Ela teve o meu sonho Ela entrou no meu sonho Ela entrou, velho Você tem noção disso? Uma comunicação com você, mano O que é aquilo ali pendurado? Alguma coisa, não é? O que é aquilo ali pendurado? Pera aí, pera aí O que é isso aí, mano? Hã? Parece uma perna? Não, não, não Não, não Não, parece um osso Um gigante Sim, sim O que é? Eu tô chapando aqui, velho Ah, não É um pedaço de... Sei lá do quê Ó O que é isso aqui, Renatinho? Parece um cachorro, velho Hã? Você vê bem assim O relance Olha o olho de co... Oh Tem bagulho de cobra aqui, mano Ah, tem linha de cobra Cuidado, então, mano Rapaziada, é estranho, mano Eu sonhei com esse lugar aqui, ó Eu não sei, cara Eu tô me sentindo um pouco estranho aqui Não sei se vocês estão sentindo Calor, um pouco pesado, tá? Pesado Deve ter alguma coisa aqui Pra fazer algum sentido, mano Algum bagulho enterrado, sei lá Ô, louco O que é isso aqui? Isso daí deve ser um... Alguma ferramenta, alguma coisa Parece uma foice, velho É, parece isso aí, velho Parece uma foice, mano Ó Vem lá, mano Deve ser alguma ferramenta que eles usavam Nessas vidas Tem até uma cadeira aqui, ó Eu não sei não, velho Tô sacando esse lugar aqui, velho Só de entrar aqui, já tem mais energia forte aqui, ó Olha, velho Ó, velho O bagulho tá forte, ó Ó Mas nós ainda temos que dar uma volta, pelo menos Então, pra nós pegar e reconhecer, ó Calma aí Calma aí, tô lembrando, velho Tô lembrando de alguns momentos, mano, do sonho Calma aí, viado Tô lembrando de alguns momentos do sonho, mano É Isso aqui me parece familiar, velho Tem até, tipo assim Ficar de boa Dá esse tempo pra lembrar, velho Ó, tem alguma coisa enterrada aqui Cês tão percebendo? Tô percebendo Ô, Renatinho Vem cá, vem cá, vem cá O que será que tem enterrada aqui, mano? Tem alguma coisa enterrada aqui, velho Olha lá, rapaziada Tem um monte de saco aqui, velho, ó Então Saco preto aqui, ó Mano, nossa Nossa, viado Olha o fedor que tá, mano Será que é isso, velho? Nossa, velho Tem algum corpo enterrado aí? Mano Tem alguma coisa aí, velho Sei lá, viado Ó, aqui mais aqui, ó Tá vendo que tá mais elevado do que os outros aqui, ó Tô vendo, mano Ô, Pia, tá ficando louco Tá ficando de noite, ó Nossa, velho Nossa, velho Igualzinho o sonho, mano A mangueira, velho Isso aí é um pé de manga Lembra que cê falou Mangueira aqui? Foi a chave do bagulho ali É um pé de manga Certinho, ó Tá vendo ali? É um pé de manga Se cê for olhar Vamos falar um pouquinho embaixo, mano Viu? Vem, vamos falar um pouquinho Ó, olha o que cê vê É ali mesmo Que certeza, velho Eu tô passando um pouco de mal, velho É, do Pia, ó Cê vê que não vai dar Não é para, mano Ó Tô com o K12 aqui na mão Essa faca aqui é o K12 Tá escrito aqui Viu? Mas cê vê que cê vai passar mal, mano Fala aí pra nós Não é para, entendeu? Certeza, mano É Eu tô meio cabreiro, mano Tô sentindo uma tontura, sei lá Muito bem Viu? Vamos entrar, então Olha mesmo Piaça, velho Ó, tá ouvindo barulho? Oi, oi, oi Escuta Oi, oi Agora é eu, mano Serio mesmo, velho Ó O tamanho do morcego Pura, velho Nossa, que orte peça, velho Que que é isso aqui, mano? Tô chegando perto da casa Tô ficando pior, mano Minha visão ficou escura, mano Tô brincando, não, velho Aqui, ó É pé de manga mesmo, ó Ó aqui, ó É mesmo, velho Tá vendo aqui a manga, ó É um pé de manga, velho É um pé de manga, mano Caraca, mano Do jeitinho que você descreveu, Pia Pia, deve ter alguma coisa aqui enterrada aqui Não sei, mano, ó Olha esse Tem bagulho andando em mim O quê? Um bagulho andando na minha Cuidado com formiga aí, hein? Ó, tamanho das formigas aqui, ó Isso aí se pegar, velho Ó, ó A casa é aqui, velho Tá vendo, ó Olha bem pro alto, mano Renatinho Vamos dar uma vasculhada por volta da casa primeiro Ai, ai, ai Será que ela tem o poder de estar subindo algumas coisas? Não sei, viado Vem Um porão ali, Pia Um porão de boa Quem tá aí? Nossa, olha o eco que dá, cê viu? Sim Tem alguém aí? Olha, Pia, debaixo da casa, mano Fica aí não, que aí tem cobra, velho Cobra? Na onde? Fica aí não Ah, aqui não tem medo de nada, não, tio Vocês tão querendo me assustar, isso sim Pia, cês não querem entrar? Cês falam, mano Eu vou entrar aí, mano Eu que sonhei o bagulho, tá ligado? Estamos com você, mano Eu vou deixar o pessoalzinho aí Será que não entra por aqui? Ó, tem uns bagulho voando Sei lá o que que é Eu vou me entrar por lá, tá forte lá, mano Ah, mano, sei lá, hein Oi Olha que louco, mano, ó Ó, cês vêm Parece que tem uns pedaços de coisa aqui, mano Hã? Olha aí, mano Aonde? Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô sentindo lá Ô, ó o tempo, como que tá louco Ele vai exclurecendo rapidão, ó Ô, relativo Aonde? Ali, ó Ali não, onde? Lá em cima ali, assim, tá vendo, mano? Onde? Azul? É, parece que, ó Tô sentindo que ali deve ser algum refúgio De alguma coisa, viu? Marimbondo? Não, refúgio de alguma coisa Fica ali em cima, alguma coisa, mano Ué, refúgio de marimbondo, mano Essas casas aí devem estar cheio de marimbondo Ou cobra, ou rato, sei lá, o morcego Toma cuidado de você não bater no morcego ali Ah, calma aí, calma aí Tem uma janela aqui, ó Vixe, piada, tá trancada, ó Se eu der uma porradona, hein Hã? Se eu der um chutão, hein Pera aí Será que eu consigo, velho? Quer dar uma antena aí? Segura aí, segura aí Dá uma antena aí Ah, piada, não dá, mano Não dá, velho Trancada mesmo, velho Tá muito trancada Dá uma faca aí Olha pra vocês verem como é que tá afiado, ó Um, dois, três, ó Mano do céu, velho Dizendo pra não é pra entrar, velho Tá alguma coisa falando nada A entrada é aqui Viu, aquela porta tá fechada Vamos ver o que tem lá dentro Depois que a gente vai dentro da casa É, vamos ver o que acontece, mano Ó, a matata de ser a pala, velho O que que é esses bagulho aqui, mano? Matinho Depois que você fizer dentro da casa aqui, não é outro, cara Olha aqui, tem um Tem um 10 aqui, ó Dez Dez criatura Hã? Era sete, agora é dez Nossa, aumentou mais? Três? Mano Três Três se proquearam Três Três se proquearam 10 é o número Agora se encaixou as peças, velho E aí, hein, par? Tá encaixando as peças, velho Você viu? Mano Olha Isso aqui entra mesmo? Tem algum mais inscrito aqui, não? Rapaziada, é 10, mano? Ó, ó Calma aí, velho Quem tá aí? Entra devagarzinho, mano Ó Entra aí, com calma Tem um banheiro aqui, mano Ô, louco, tio Oi, aqui Aqui tá muito quente, velho Ai, que que eu tô pisando aqui? Mano, tem um banheiro aqui, velho Tá muito quente aqui, velho Rapaziada, rapaziada, essa casa aqui Rapaziada do céu, mano Que louco, velho Eu nunca esperei que eu ia sonhar por um bagulho e encontrar, tio Meu piado O que que é essa porta? E a porta aqui, ó Hã? A porta Ó Negócio de veneno pra matar alguma coisa, ó Será que não é pra tentar matar essa criatura aqui? Tem sangue roxo ali na parede, parece Você viu o estado desse banheiro aqui, mano? Deve ser muito quente Piado Olha aqui, tem Hã? Já tô achando, mano Piado, pera, pera, pera Já tô achando Pera, piado Essa porta tá fechada aqui, tio Então Renatinho Entra Fica com a arma empunhada, hein, Rafael Demorou, demorou No três No três, tá? Um Dois Três Nossa, mano Tem bagulho chacalhando ali Mano Nossa, viado Olha aqui Olha aqui, mano Tá de bagulho de cachaça Pera aí, pera Nossa, pouca garrafa, velho Nossa, velho Alguém fazia macumba aqui, tio Não é possível Nossa, olha a temperatura desse quarto aqui Nossa, velho Tá fechado Esse quarto tava trancado, mano Tá louco, velho Olha a sensação estranha que tá no seu lugar Pesta, velho Esse quarto tava trancado, hein, tio Tava trancado esse quarto aqui, cara Olha aí, viado Pode ter algum bagulho de baixo, ó Será que aí que não é uma passagem secreta, velho? Pode ser, mano Não quebra, velho Ô, mano, eu tô de cara, cara É, aqui, aqui tá trancado Da janela da porta, Natinho Verdade, mano Eu tô vendo também aqui, ó Olha aqui um tanto de vela, mano De macumba, cara Então Ó Será que não foi aqui? Ih, parece que jogaram o Ouija aqui, hein É? Ó uma vela aqui, ó Será que acha que a casa é de corda pra ser o segredo? Ah, mano Olha o tanto de vela aqui, cara Tá doido, cara Eita, porra Tá muito formigão, hein Vem Viu, mano Tá porra, viado Nossa Ô O tamanho do balbinho de cima da nossa cabeça Eu falei pra você É marimbondo, mano O que você falou no começo do vídeo? Viu, mano Refúgio pra alguma coisa, mano Será que não é aí que tá Que as criaturas, elas tão se projetando Eu não sei, cara Ah, eu vou quebrar isso aí, mano Viu Será que tem marimbondo aí em cima? Eu tô sentindo a boa vez Tá porra, viado Calma, a marinha branca Criatura branca, mano Vai quebrar o chão, tio Não, vai quebrar o chão, viado Calma, calma Vai quebrar o chão, viado Eu dei tiro mesmo, mano Criatura Mano, olha lá, velho Mano, olha lá, velho Mano, pera aí, mano Ela tá ali, velho Mano, Tim É a do bem, mano Isso aí é do... Criatura, você consegue falar com a gente? Pera, Tim, pera aí, mano Você consegue A gente tá aqui pra te ajudar A gente não quer mal pra você, não Você consegue falar com a gente? Você tá se escondendo aqui Porque tá acontecendo algumas coisas ruins Olha, parece que ela tá cega, mano Do olho Eu acho que ela pode ser a da paz, Tim Eu dei tiro nela, cara Criatura O que eu faço agora, mano? Você tá bem? Você precisa da nossa ajuda? Olha a cabeça dela, ela tá triste, mano Que dó, cara Mano, e agora, cara? Ou eu vou entrar dentro do inferno Pra salvar essa daí, mano Eu vou entrar dentro do inferno, cara Pra matar as outras do mal E salvar essa daqui Rapaziada Olha lá, olha lá Olha aí, mano Ela tá se abrigando aí A gente já sabe onde que ela tá se escondendo Sai daí, sai daí Sai daí Se ela tentar atacar, mano Com o tempo que nós tá aí perto, velho É 10 Essa daí é do bem ainda, cara É, é raro as que nascem do bem, cara As que nascem do bem é raro, mano Sai daí, Renatinho Sai daí, Renatinho Ó, tá lá ainda, mano Rapaziada, eu vou fechar a porta aqui Pra ninguém vir aqui, mano Tá lá Vamos largar ela aqui Fecha a porta Fecha a porta, fecha a porta aí, então Deixa ela aí, deixa ela aí Se ela quisesse atacar nós Ela já tinha atacado já faz tempo, mano É uma das 10, cara Ela tá... Nossa, será que eu gosto de alguma coisa, cara? Renatinho, e agora, mano? E agora, bate com o sonho, mano Só que eu não sabia que ia bater com uma criatura do bem, cara Tudo tem também anoitecer Porque uns bichos, ó Olha que cê é louco, mano Olha isso Se acontecer alguma coisa assim Nossa, olha a lua lá Olha a lua cheia, cara Mano, não é um foda que se ela é do bem de dia Que tá escurecendo e de noite ela se torna do mal Porque eu ia falar pra você As criaturas, tudo que é bicho Eles se acolhem de dia E de noite eles pegam e saem Porque não gosta do claro É que nem morcego, mano Eu fiquei surpreso dela não ter atacado nós Mano, eu vou fazer o seguinte É uma coisa que você não dá na vista, mano Será, velho? Ô, mano, eu não gosto E agora, Renatinho? Mano do céu, rapaziada E agora, mãe? Eu não sei o que eu faço É essa daí Piaça Você ouviu? Renatinho Mano, e agora, cara? Eu não sei Tá ficando de noite, mano, ó Nossa, velho Vamos bazar, vamos bazar Deixa ela aí, mano A gente tem que ver Calma aí, gente Mano, é melhor a gente sair pro outro lado aqui Vamos sair por aqui, velho Olha lá, olha lá Aqui, ó Que? Que? Fira aqui, mano Olha lá, tá aqui Olha lá, velho Moça, viado É louco, mano Olha lá, olha lá Olha lá Rapaziada Sai daí, Rafael Sai daí Tá se tirando embora Ó, nós temos que deixar a moça pra cá, viado A moça vai pra cá, caralho Que? A moça tá pra cá Não precisa ir pra lá, velho A moça tá pra cá, velho É bom, deixa, é, Rafael Como será que eles... Olha lá, olha lá Olha lá Tivez, ó Tivez, ó Ah, tivez, ó É, põe, mô, tivez O viado O viado Para, para, para Para, para Calma, mano e a mão rapaziada é o seguinte mano ó a gente vai ter que voltar aqui mais cedo cara a gente já a gente chegou de dia mas o bagulho já tá escurecendo sorte que não